Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo, mas eu sei que esse vídeo vai edificar a sua vida de alguma forma e Deus falou comigo pra eu conversar, sentar, conversar aqui com vocês, contar como é que foi a minha semana e entregar uma palavra e vai te tocar de alguma forma e vai te ensinar de alguma forma. A gente sempre faz planos pro nosso dia, pra nossa semana, pro nosso mês, a gente faz planos do que a gente vai fazer, com quem que a gente vai fazer, a gente faz planos do que a gente vai comprar, a gente faz planos com o nosso dinheiro, o que a gente vai gastar, o que a gente vai investir, a gente faz planos pra onde a gente vai sair, com quem, o que a gente vai comemorar, enfim, nós fazemos planos diariamente pro nosso dia, Nós fazemos para a nossa semana, para o nosso mês, para o futuro Se a gente quer casar, se a gente quer namorar, se a gente quer ter filho Então a gente sempre faz planos E eu sou uma pessoa que eu faço planos para a minha semana Então eu trabalho de segunda a sexta E geralmente na sexta-feira eu anoto tudo o que eu tenho que fazer na próxima semana Eu tenho a agenda do trabalho, que eu só anoto coisas específicas do meu trabalho E eu tenho uma agenda que eu anoto as coisas que eu tenho que fazer depois do trabalho Que eu tenho que resolver durante o dia, enfim E eu não misturo com as minhas coisas Mas eu sempre planejo, eu sempre deixo anotado para eu não esquecer E também para não marcar um compromisso em cima do outro, enfim E assim, de um mês para cá a minha vida como influenciadora mudou bastante E eu tenho marcado várias parcerias e tenho feito vários vídeos para o meu Instagram Inclusive vou deixar o meu arroba aqui para vocês irem lá me seguir E eu tenho compromisso, eu tenho dentista, eu tenho, enfim, várias coisas para fazer depois do meu expediente Então eu tento não marcar nada, tudo no mesmo dia, enfim E aí já faz mais um mês que a minha vida está bem corrida depois do serviço E essa semana eu planejei muita coisa E nada deu certo Praticamente nada deu certo E eu vou contar para vocês como é que foi Então, inclusive a minha listinha de afazeres para essa semana Que vai começar agora dia 7, começou agora domingo dia 6, 6, 7, 8 Já está pronta, está na minha agenda, está no meu caderno E eu não vou deixar de planejar Mas independente do que acontecer, se não acontecer nada do que eu planejei Eu sei que Deus vai estar comigo E assim, a minha semana, a semana começa no domingo Mas a minha semana mesmo começa na segunda-feira, né E no domingo a gente foi para a igreja à noite e tudo mais Nesse domingo que passou, a gente foi para a igreja à noite, enfim E aí, na segunda-feira de manhã, era 20 para as 8 da manhã E eu me planejei, eu falei assim Não, eu vou sair de casa 10 minutos mais cedo Porque eu preciso chegar no serviço E eu preciso, eu não posso esquecer A primeira coisa que eu tenho que fazer é X coisa E aí eu já vou fazer, antes que, né De qualquer coisa Então eu vou sair daqui um pouquinho mais cedo e tal E aí, gente, eu saí 10 minutos mais cedo Na verdade, eu não saí, né Eu fui ligar o meu carro E o meu carro não pegou E o meu carro, ele fazia que ele ia ligar E ele fazia que ele ia ligar E ele não ligava E assim, gente, o meu carro quebrou Há duas semanas atrás Ele arreou a bateria, arreou Não sei o que fala Quebrou a bateria E eu tive que trocar a bateria Gastar um dinheiro que eu não tinha Com a bateria Porque assim, gente, carro é uma família Você tem que ter um dinheiro engordado Porque ele vai quebrar uma hora ou outra Ainda mais quem usa todo dia o carro, né E assim, o meu carro, ele não queria ligar E aí eu gastei ali uns 8 minutos Tentando fazer ele pegar, né Porque eu falei Nossa, tá frio, né Tudo bem que eu não uso gasolina Mas Que eu não uso álcool Mas a gasolina, ela tem uma porcentagem de álcool Então eu falei assim, bom Né, mandei mensagem pro meu irmão Meu irmão falou Provavelmente é bomba de combustível, né Já fui procurar valor E a gente sempre coloca a carroça na frente dos bois E aí eu pedi um Uber Porque não dava pra eu ir a pé Eu moro super pertinho do meu serviço Mas não dava pra eu ir a pé Então eu peguei um Uber Chamei o Uber E fiquei assim Sabe Mas na hora que eu tirei a chave do contato Eu falei É livramento de alguma coisa Sabe É livramento de alguma coisa A gente sempre tem que pensar assim Porque por mais que a gente tenha um gasto com o carro Por mais que a gente O dia que a minha bateria riu A gente, eu cheguei em casa A minha avó teve uma convulsão Minha avó tava aqui, né A minha avó teve uma convulsão E eu tava com o carro parado E teve que chamar o Samuel pra vir Então Deus sabe de todas as coisas Talvez eu teria pego o carro No nervoso Teria batido o carro, sabe Eu atropelado alguém No nervoso No desespero Perdido o controle Enfim Colocado minha avó dentro do carro Entendeu Então Deus sabe de todas as coisas Mas eu vou contar especificamente Dessa semana pra vocês Eu falo pra vocês Julho foi um mês totalmente turbulento Mas essa semana em específico Foi uma semana que mexeu muito com o meu emocional Mas vou contando Em parte pra você Pra vocês, né E Vamos Na segunda Aí na segunda-feira foi isso Chamei o Uber Achei que eu ia vir a pé Pra minha casa Mas não vim Minha patrô me trouxe Graças a Deus E A minha correntinha Eu tava com uma correntinha Não é essa E ela tinha ficado preta No domingo E ela tava na garantia Eu comprei no shopping Minha mãe falou Eu falei pra minha prima passar aqui Pra me levar no shopping Pra eu poder limpar a correntinha, né Enfim Aí me conversaram com o meu tio Eu já sim, gente Eu já tinha Cheguei em casa Eu falei pra minha mãe Eu falei Olha O carro vai ficar Uns dias parado Porque Eu não sei quanto que eu vou gastar Porque o carro já tinha quebrado Já tinha gastado com o carro E faltavam uns dias pra eu receber, né E esse mês foi o mês que a gente gastou horrores Então Falei Olha, eu vou ter que ficar E não tem jeito Porque pelo jeito É a bomba de combustível, né E aí, gente No caminho do shopping Eu contei pro meu tio O que aconteceu E ele falou Você colocou gasolina no reservatório? Eu falei Que reservatório? Porque assim, gente Eu sou recente de carta, né E eu não sabia E de carro também E eu não sabia Que o carro tinha que colocar Gasolina no reservatório E assim, gente Meu tio chegou na minha casa Na segunda-feira mesmo E viu que estava seco O reservatório de gasolina Então, tipo assim Se eu levasse Se eu não tivesse Eu cheguei em casa E eu falei pra minha mãe Eu não vou chamar o mecânico aqui Eu não vou levar o mecânico Porque eu estava com uma paz, gente Tão grande Tipo assim Eu estava preocupada Se eu tivesse que gastar com o carro Porque a gente não pode ficar sem carro Por mais que seja Perto da minha casa Pro serviço Mas Não é viável Eu sair pra trabalhar E voltar Até ter uns caminhos ali Que são Que não passa ninguém Sabe? Não é perigo E aí Mas eu estava com uma paz tão grande Na hora que eu tirei o contato De manhã Eu falei Eu pensei Vem na hora Livramento de alguma coisa E aí Eu falei pra minha mãe O carro vai ficar na garagem Não adianta nem chamar o mecânico E graças a Deus Que eu tive essa atitude Porque eu estava com uma paz Assim Que não era de mim Sabe? Eu estava tranquila Eu cheguei brincando Das outras vezes que o carro quebrou Gente, eu fiquei nervosa Eu fiquei chateada Eu chorei E o carro quebrou No dia do meu aniversário Fiquei sem carro No dia do meu aniversário Eu chorei horrores Enfim Aí Eu fiquei com uma paz assim Que não era de mim E meu tio chegou em casa Viu que o reservatório estava seco Pegou a gasolina Colocou a gasolina No carro E funcionou Aí, gente Na Terça Na terça Não Na terça-feira Eu não lembro o que aconteceu Na terça-feira especificamente Mas na quarta-feira Na quarta-feira Eu tinha uma parceria Eu tenho uma parceria Com o salão aqui Da minha cidade E eu tenho horário Toda quarta-feira Para fazer o cabelo lá E aí a minha mãe Sempre vai comigo Ela me ajuda a gravar Ela grava os processos E tudo mais E eu passei em casa Eu saí do serviço Cinco horas Passei em casa Para pegar minha mãe E fui Estava a caminho Do salão E minha mãe estava Aparentemente Ela estava bem Ela entrou Dentro do carro E ela falou Que não estava Se sentindo bem Mas ela estava Conversando comigo Normal Aparentemente A gente estava achando Que era a pressão Sabe Quando está calor A gente acha Que é a pressão Que cai Enfim Isso aí E aí Eu andei Assim uns 10 minutos Com a minha mãe E ela falou Eu estou passando mal Volta que eu estou passando mal Eu achei que era a pressão Sabe Tudo mais E assim Gente Parei no farol E Minha mãe já estava Desmaiando Minha mãe Em segundos Ela falou Estou passando mal Parei no farol E eu olhei Para o lado Minha mãe estava Branca 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 E ela ia desmaiar E assim Eu virei a esquina O farol Eu virei a esquina Ela desmaiou E aí Eu liguei para minha tia Eu falei Tia você está em casa Porque minha tia mora perto Sabe E aí Eu estava indo Para a casa Da minha tia E aí Minha prima Enfermeira Ela ia saber o que fazer Provavelmente Era porque minha mãe Estava sem comer Ela confusou Ela só desmaiou Então Eu não ia conseguir dirigir Até um hospital Então parei na casa Da minha tia E no meio do caminho Minha mãe vomitou 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 Depois ela teve Uma crise de ansiedade Enfim Minha mãe passou super mal Mandei mensagem Para a cabeleireira Falei Olha Minha mãe não está bem Ela passou mal Durante o caminho E Não vai dar para chegar aí E aí Ela falou Não Fica tranquila E tal Porque é Claro Você desmarcar um trabalho Sabe gente E aí Enfim Minha mãe passou mal Na quarta-feira Aí Toda quarta-feira Eu tenho célula E assim gente Parece que toda quarta-feira Acontece alguma coisa Que eu não consigo ir na célula Faz Umas três quarta-feiras já Que Eu não consigo ir na célula E eu amo ir na célula Eu amo ir na célula É uma coisa assim Que eu conto Os minutos Quarta-feira Para ir na célula Então eu fiquei com a minha mãe Né Para minha mãe comer Minha mãe se recuperar E tudo mais Não Eu também não ia ir na célula Para não deixar minha mãe sozinha Na quinta-feira Aconteceu várias coisas Durante o dia Várias coisas atropeladas O dia Sabe quando o dia não está bom E aí eu ainda fui Abrir a porta do carro Gente E olha só Prendi a minha unha Daqui para baixo Minha unha está quase preta E enfim Prendi a minha unha Doeu horrores Isso na quinta-feira Doeu muito minha unha Gente Doeu muito minha unha E aí eu fiquei Super chateada Porque faz parte De mim Estar sempre Com a unha bem feitinha Acessórios Cabelo bem feito Porque eu sou Uma influenciadora Então Principalmente as unhas Eu gosto de estar Com a unha bem feita E minha unha vai cair E fiquei chateada Não é uma coisa Sabe Mas o dia já tinha sido Um dia exaustivo Um dia puxado Sabe Que eu estava assim Deus Me socorre Sabe É cliente daqui É bomba dali É Enfim Remarcar compromisso Vários compromissos De um dia só Enfim Aí eu Chegando em casa Eu Fui abrir a porta do carro Ai E a maçaneta Prendeu Nossa gente Doeu muito Agora ela está Enroscando em tudo Eu estou tentando Deixá-la sem Esses dois dias Ela estava com Corativo Mas hoje eu decidi Ficar sem Consegui tirar O esmalte Consegui ficar sem Então estou deixando Respirar um pouquinho Sabe Mas está enganchando Em tudo Está doendo Aí gente É Isso Qualquer coisinha Que acontece Quando a sua semana Quando você já vem De uma sequência De um mês exaustivo De problemas Uma coisinha Dessa acontece Você já fica Fora de você E aí ontem Eu estava vindo Almoçar E aí tinha um carro Na minha frente E ele atropelou Um cachorro E assim Eu vi O atropelamento Assim na minha frente E o cara não parou Para prestar socorro E eu estava atrás Então eu ia passar Por cima de novo Do cachorro Se eu não estivesse Com uma distância segura Se eu não estivesse Na velocidade Que eu estava Estava na velocidade De uma rua E porque A gente tem que andar Devagar na cidade A gente não pode andar Mais um bairro Tranquilo Para que andar E assim gente Eu parei Porque se não Ia acabar passando Por cima do cachorro Peguei o cachorro No colo Parei o carro No meio da rua Peguei o cachorro No colo O cachorro Morrando nos meus braços E aí o vizinho Chegou Para pegar o cachorro O vizinho Do dono do cachorro E o cara E o cara não parou Para prestar socorro E eu falei Moço Não fui eu Não vi moça Fica tranquila Porque eu fiquei Desesperada Gente E eu cheguei em casa Eu chorei muito Porque eu imaginei Se fosse a minha cachorra Que inclusive está aqui Olha só Dormindo igual um bebê Se fosse ela O cara não parasse Para prestar socorro E foi muito feio Gente Foi muito feio O cachorro morreu na hora Na verdade foi em 5 segundos Porque foi o tempo De eu descer do carro E Pegar o cachorro no colo O cachorro deu O seu último resmundo E morreu E assim gente Fora que a gente Está com vários problemas A minha avó Que vai passar por uma cirurgia Está longe da gente Ela teve uma convulsão aqui Ela está passando muito nervoso Então assim Mas essa semana Ela parece que foi arrastada Ela foi exaustiva Entrou agosto Eu percebi Tipo assim Nossa Junho teve Teve uma Sabe O junho foi pesado Vamos para agosto Com novidade Assim gente Se a gente não for Confiando em Deus Se a gente não for Com fé em Deus Que vai tudo dar certo Que ele vai cuidar Dos nossos dias Eu estou tentando Gravar esse vídeo E toda hora Meu celular Pede para escolher alguma coisa Porque está com falta de memória E assim Essa semana Eu cheguei Gente aqui em casa Chorando muito Eu chorei Muito por conta do cachorro Mas não foi porque Ai se eu fosse um ser humano Mas não Não gente É porque Não foi O cara não prestou socorro Sabe E isso Me deixou assim Sabe A pessoa não estava nem aí Sabe E ai o vizinho falou Que o cachorro Era de um menino especial O menino tinha problema Então imagina o significado Que o cachorro não tinha Para o menino Sabe Ele era companheiro Do menino E mexeu muito 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 comigo Gente Eu chorei muito Muito De angústia Sabe De saber Imaginando se fosse comigo E por que que foi comigo Eu perguntei para Deus Por que que foi comigo Por que que eu que tive que ver Mas Deus queria me ensinar Alguma coisa ali É E Tudo que acontece Na nossa vida A gente tem que pedir para Deus O que que ele quer nos ensinar O que que ele quer nos mostrar Do que que ele quer nos livrar Porque muitas vezes Tem um letreiro Né Uma na nossa cara E a gente não quer enxergar E depois a gente se arrepende Sabe Tipo assim Poderia ter feito diferente Poderia ter É Sabe Poderia ter sido um final Diferente Poderia ter tido Uma atitude diferente Então Eu queria que vocês Ficassem com isso No coração de vocês É Não se desespere Creia em Deus Creia em Deus Que ele sabe o melhor Para você Independente das circunstâncias Se você está passando Um homem difícil Se você está passando Por dificuldades Deus manda um anjo Deus manda um anjo Eu não posso falar aqui O que que aconteceu Essa semana É Ah, só fala de coisa ruim Mas é porque, gente O que a mão esquerda Faz a direita Não precisa ficar sabendo Então A gente recebeu uma bênção Na minha casa Por tudo que aconteceu De ruim Mas Deus mandou um anjo E Para ajustar uma coisinha Para alegrar o nosso dia E Que fez a diferença Sabe Então Deus Ele é aquele que Você está passando Por dificuldade Mas eu estou aqui Com você Eu não vou te desamparar Não temas Não tenha medo Eu estou aqui Sabe Vai à luta Não desiste Está dando errado agora Mas vai dar certo Lá na frente Eu sou contigo Sabe Em todas as áreas Da nossa vida Então se no seu serviço As coisas não estão boas Ora Creia Peça a Deus Porque Deus quer ouvir A gente falando Olha, Senhor Nem eu falei para Deus Eu não sei porque Que eu ouvi a cena Do cachorro Porque tem que ser O meu carro Que está quebrando Terceira vez Segunda vez Terceira vez Do mês Sabe Mas é Deus Me livrando de algo Sabe É Deus me ensinando Algo Que eu tenho que confiar nele Que pela minha força Eu não consigo E eu entreguei mesmo A oração Ela não tem que ser Senhor Que o Senhor é maravilhoso Que o Senhor está no céu Não Às vezes a gente tem que Sentar como amigo E falar assim Olha Eu não sei Por que eu passei por isso O que o Senhor Quer me ensinar Com isso Sabe E Isaías 41 10 Diz Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Então independente Das circunstâncias Creia que o Senhor Ele vai te ajudar Tanto o seu emocional Seu financeiro Seu psicológico Qual for a dificuldade Que você esteja passando No seu serviço Com amizades O inimigo Ele vem Em áreas Em detalhes Que a gente não está esperando Para atacar a gente Sabe Pode ser por rede social Pode ser no trabalho Na escola Na faculdade Pode ser assim Num ponto de ônibus Que a pessoa Ela vem te afrontar Olha gente Eu estou com a etiqueta Que ela vem te afrontar Mas o inimigo Durante o dia E vai fazer várias coisas Para tirar a sua paz Para deixar você assim Nossa Sabe Estou de saco cheio E não vamos ser hipócritas E falar que isso não acontece Isso acontece Mas a gente tem que buscar A finalidade disso O que Deus quer me ensinar Com isso O que eu tenho que aprender O que eu tenho que amadurecer Sabe Então Quero que vocês Ficassem com essa palavra Dias difíceis virão Semanas difíceis virão Mas essa semana Hoje ficou Martelando o dia inteiro Isso sabe Nossa Que semana Que semana E geralmente de sábado Eu tiro para me cuidar Sabe Mas Hoje eu cuidei de uma pessoa Então por mais difícil Assim que foi a minha semana Hoje Era um dia Gente Que eu queria ser cuidada Assim sabe Que eu queria que alguém Me chamasse Para sair Assim Para Para eu falar Para eu desabafar Sabe Mas Deus ele cria situações Que quando a gente está ferida A gente tem que ajudar alguém E hoje Foi assim comigo Eu ajudei uma pessoa Que eu amo muito Que eu tenho muito carinho E ela estava precisando Mais que eu Então Não importa o tamanho Da sua dificuldade Se aparece alguém Você não vai Com uma dificuldade Você não vai disputar Quem que está Sofrendo mais Você vai estender a mão E vai ajudar Sabe Então Deus coloca as situações Na nossa vida Que é realmente Para a gente aprender Sabe Para a gente amadurecer Para a gente crescer E eu quero muito Que vocês fiquem com essa palavra Independente da situação Que você esteja passando O rei dos reis Está com você E ele está ouvindo Ele quer ouvir Ele está vendo E ele quer ouvir Da sua boca Sabe Com as suas palavras O que realmente Você está sentindo Esses dias a minha mãe Falou alguma coisa Para mim E eu falei Eu não posso Eu não posso Orar referente a isso Porque o meu coração Não está nisso Então eu vou estar orando Assim Deus Por exemplo Eu quero Não posso falar aqui Para vocês também Mas eu quero esquecer Sabe Me perdoa Por tal pecado Por tal pecado Me perdoa Porque eu roubei E a gente está abraçando A pessoa está dando Na nossa cara A gente está abraçando Então às vezes A gente tem que falar Para Deus Deus Eu quero que o senhor Afaste essa pessoa Porque está me fazendo mal É uma amizade tóxica É um relacionamento tóxico Está me fazendo mal Eu quero que o senhor Afaste Eu quero que o senhor Mude a pessoa E às vezes A gente abraça Achando que a gente É o dono do mundo Que vai resolver E a gente não vai resolver Entendeu Então a gente precisa Da ajuda Do rei dos reis Porque ele vai fortalecer E ele vai Nos ajudar Sem segurar A mão direita dele A gente não consegue nada Então Eu sou meio difícil Gente De explicar Eu sou meio difícil De falar Às vezes eu enrolo um pouco Às vezes eu quero falar mais Às vezes eu quero Me expressar de outra forma Mas eu espero Que vocês tenham entendido O recado Eu sei que se você Está assistindo até aqui Esse recado É para você Talvez você não vá Usar ele agora Talvez Você vai usar ele Daqui um ano Daqui seis meses Daqui cinco anos Mas tem palavras Tem Palavras que eu Ouvi Há anos atrás Que fazem sentido Para mim agora Que Deus me traz Na memória agora Então tudo que é bom A gente tem que guardar Na nossa aljava E Deus é Deus De confirmação Então Ele pode estar Confirmando algo Para você agora Também nesse momento Então é isso Segura na mão De Deus Literalmente Segura na mão De Deus E parte Parte para a guerra Que Deus é contigo Amém? Então é isso gente Deixa o like Compartilha com alguém O vídeo Tá E Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau